Olá galera pessoal curte canal Dicas e Pescas hoje vou trazer mais um tipo de nó aquele para amarrar iscas artificiais para você então toca para a vinheta Bom galera eu já havia mostrado dois tipos de nós para vocês que é o tipo do nó rapala e o loop knot que a gente usa para fazer nas pescarias quando acaba o snap para facilitar a nossa vida porque as iscas artificiais não podem ser amarradas direta porque senão perdem o seu efeito no seu trabalho mas antes de eu explicar uma coisinha para vocês antes de confeccionar esse outro nó que é muito fácil o snap gente ele é muito bom quando a gente vai fazer uma pescaria onde você sabe que tem locais de pequeno a médio porte de peixes então o uso do snap ajuda muito para troca de iscas tipo de cores e tal agora quando a gente vai fazer uma pescaria onde tem peixes grandes eu aconselho você fazer tanto o no rapala como o loop knot e esse que eu vou mostrar para vocês porque vai diminuir a incidência de você perder o peixe quando você faz um nó você tem uma chance de perder o peixe por causa do nó estourar por causa do nó porque é assim a linha representando aqui a linha para vocês terem uma ideia ela tem 100% de garantia a partir do momento que você começa a fazer nó ela começa a perder esse 100% cai para 98% dependendo do nó esse que eu vou fazer aqui é 98% de certeza de segurar o peixe ok de não quebrar por exemplo você faz um nó você está lá com o nó no caso do seu líder e ainda você tem o snap se você pegar um peixe grande não que seja a má qualidade do snap mas ele pode abrir ou o nó romper são dois detalhes já só com o nó você pode garantir seu troféu ou então perder por causa de apenas um ponto de insegurança ok então ficou explicado nessa parte então você vai usar mais esses tipos de nó quando você for fazer uma pescaria de peixes grandes ou então você já acertou aquela isca que não está batendo bem e você só vai usar aquela isca para não ficar perdendo por causa de enrosco e tal ficar perdendo aí snap tá é uma forma econômica então vamos lá bom vamos para a câmera aqui agora para pegar no detalhe para vocês prestarem mais atenção deixa eu me ajeitar aqui fazemos de contas que esse barbante aqui né essa corda é o seu líder ok e o meu gancho aqui meu ajudante ele vai fazer de conta que é sua isca artificial por causa dessa auréola o seu pitão ok o princípio básico é o mesmo que o nó rapala ok você vai pegar aqui só que é muito mais fácil tá gente muito mais rápido e fácil vai pegar um tanto aqui do seu líder vai fazer aquela laçada né simplesmente isso aqui gente mais nada vou dar mais corda ó para ficar bem legal você dá tipo um nó cego mas não aperta certo ok aí o que você faz introduz aqui no olhar do seu do seu da sua isca artificial ok e aqui galera tem um ponto chave aqui ó tá vendo que o nó ele passou aqui ó vou folgar aqui para vocês verem ó ele passou por aqui no final aqui da ponta é por onde você vai ter que entrar novamente aqui ó com a sua ponta tá do mesmo lado que ele entrou ele está saindo ele tem que entrar tá então novamente vou abrir mais o laço aqui para ficar bem amostra para não ficar nenhum detalhe errado tá vendo tá o laço bem feito aqui ele entrou aqui ó ele está saindo aqui ó ó onde ele está saindo tá tá saindo aqui então eu vou lá na minha isca passo por dentro do olhar certo e vou introduzir por onde ele está saindo ok fiz isso daqui o que que eu faço eu aperto o meu nó ok aqui ó e puxo aí você vai falar para mim assim pô ô Rivaldo você agora apertou o nó pô não falou que não pode apertar o nó que ele vai prender calma chego lá então vamos lá apertei o nó correto o que que eu vou fazer agora aqui eu vou fazer um looping ó tá paralelo aqui ok vou fazer simplesmente isso aqui eu vou dar um looping aqui ó ó um looping tá na minha linha certo paralelo aqui ó dou um looping aqui ó ó tá de novo eu apertei tá paralelo a folga dele aqui ó vou fazer isso aqui ó tá fiz um looping ok tô paralelo aqui o que que eu vou fazer aqui você pode dar somente uma volta mas eu vou dar duas por garantia então eu vou dar abraçar essa linha por cima ó vou voltar fazer aqui um looping ok paralelo a linha que eu já tava fazendo aqui e com essa sobra aqui eu vou abraçar por dentro as duas as duas uma duas voltas correto estico olha só o que vai acontecer estiquei ela vai prender aqui correto prendeu aí eu dou aquela salivada correto e o que que eu faço eu vou puxar simplesmente isso aqui olha só na câmera aqui ó presta bem atenção ó com a salivada seria melhor ó eu vou puxar e olha só ela se uniu tá dou mais uma confirmada aqui se necessário tiro o excesso e tá aqui ó feito se não pegou volta e faz novamente que você vai entender vê o vídeo novamente que você vai entender ele vai ficar perfeito firme a sua isca ó você vai trabalhar com a sua isca ó ó porque ela não afoga e é rápido isso aqui é rapidinho você fazer na hora da pescaria é que a corda aqui realmente é mais pra ilustração ela demora um pouco mas na hora que você puxa ela já pega já fica no tamanho ideal pra você trabalhar tá então galera tá aqui mais um nó pra você amarrar a sua isca artificial ok bom vou pedir pra vocês aí se inscreverem no meu canal tá quem não é inscrito aí te convida a se inscrever no canal pra receber novos vídeos novos envios e também rever os antigos tá que eu já tenho aqui no canal entre esse e outros vídeos curta a nossa página no facebook instagram twitter ok deixe o seu like aí pra ajudar o canal tá galera um grande abraço pescadores fiquem com Deus e até mais tchau tchau tchau